Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game O Toguro fez uma homenagem para mim e para o Zói ao mesmo tempo Zói, cola aqui para tirar uma foto Não, não parece o Zói não, o que você acha? É igual ou não é? Não, estou brincando, está top demais Se eu botasse o óculos ainda, pudeu E esse é um dos prêmios que você mais curte? Isso é como eu estava comentando agora Eu passei o ano de 2019 inteiro ralando, ralação E aí no final do ano, eu já estava rico, já tinha uma condição maneira Mas para mim, nada é tão significativo quanto o reconhecimento das pessoas que me assistiam E esse foi a ver aqui para mim, tanto que eu peguei e desabei, mano O dia que eu recebi, depois eu não consegui nem falar Porque ali eu venci, mano Ali eu falei, pô mano, eu cheguei no alto da minha vida Caralho, explica para a galera, né? Às vezes a galera acha, pô, o cara é antipático, falando que está rico Quanto tempo você trabalhou de Uber, pá? Só para a galera relembrar, né? São cinco anos de Uber, nesses cinco anos era dez horas por dia estudando É porque quando a gente fala que é rico, hoje a gente tem uma... Aquele negócio de falar, ah, eu não posso falar o que eu tenho Não posso falar o que eu ganho, não posso falar Porque as pessoas se sentem mal em ver alguém bem Eu falo abertamente, mano, eu trabalhei, eu lutei, é meu e eu posso realmente expor E se não gostou, meu parceiro, deixa o like aí e compartilha É macho, rapaz, quebrada venceu Venceu muito Macho, rapaz Trabalhou de Uber, já que você fez a vida, já? Ah, tu não trabalhou de Uber com a tua carteira até hoje Mas eu trabalhei no Farão, vendendo água na Aricanduba ali Ice Boots, velho, não sei o que Sério mesmo? Eu não tive, Paulo Mais ou menos assim, no sentido de tipo assim, eu me sentia envergonhado Eu tinha que me vestir de Fred Flintstone, ficar em frente às agências de carro Carro de luxo na barra da Tijuca no Rio de Janeiro Segurando uma platinha apontando assim Eu tenho foto disso, vestindo de Fred, trabalhando com os amigos meus Que inclusive um deles eu tô trazendo aqui pra São Paulo Pra morar aqui perto de mim, porque é amigo e eu gosto de estar perto dos meus amigos Se eu posso dar uma vida melhor a pessoas que eu gosto, eu faço, tá ligado? E tá na foto comigo ele Esse meu amigo que eu tô trazendo, tá na foto comigo, trabalhando Ele vestido de Peter Pan ou de Fred Flintstone Tem essa foto no Atos aí pra eu botar aqui, pai? Pô, pode dar uma pausinha aí, cinco minutinhos eu acho Mas depois você me manda, eu ponho a edição aqui Tá, mas vai ver esse Gucci que é uma lica dura, pô Cara, esse Gucci é recente, pô Não, quando começou a 50 centavos, não, sete, oito anos atrás Cara, esse Gucci Eu trabalhei em metalúrgica, funilaria, de tudo, velho Caraca, velho Achei já, ó Eu gostei na live isso aí, ó Olha, eu de Fred Flintstone Esse aqui é o Felipe, amigo nosso também Esse aqui é o Rafael, que hoje eu posso ajudar Pude dar uma condição de vida melhor a ele E trazer ele pra São Paulo aqui pra correr atrás dos outros que o meu Caraca, pai, aí, hein E o pessoal acho que cai do céu, né Que o cara chega assim, ó, o cara, pô, desumildão Que eu não sei o que, meu irmão A gente tem o que a gente busca, mano E se eu busquei, se hoje eu tenho É muito trabalho, muito esforço Pô, a gente veio de um bairro normal Pessoas, porque o meu sonho é entrar no exército Ganhar mil e quinhentos por mês e ser feliz, tá ligado? Então eu peguei e falei assim, pô, tu tem um dom, cara Tu gosta de ele, tu tem um talento Por que que você não foca nisso pra você se tornar alguém na tua vida? Foi quando ela começou a fazer faculdade de inglês E se formou professora Que isso foi bom porque Eu, com quatro anos mais ou menos trabalhando Que deu pra ajudar pra pagar a faculdade dela Deu pra sustentar a casa Os caras no Rio roubaram tudo que eu tinha Tipo, você tava rodando no Uber e tal Os caras roubaram, me levaram E disse, a minha mulher ficou apavorada Meu irmão, quando ela ficou apavorada Ela pegou e falou assim, ó Me formei, vou arrumar um emprego E você vai ganhar mais vezes a trabalhar Você fica em casa estudando que eu vou correr atrás E aí foi o que aconteceu Eu fiquei realmente em casa e a minha mulher me deu uma moral Tipo, segurando as contas da casa Foi quando... Foi a parte da minha vida que eu mais sofri crítica pelas pessoas Porque tu imagina, pô, minha mulher é linda, tá ligado? Eu nunca fui o cara mais bonito do mundo Sempre foi uma pessoa comum E... Vinha a gente e ela fala, pô, tu vai ficar sustentando o cara? Larga ele, pô Esse mulher que aí, pô, tá em casa Enquanto você tá trabalhando e sai errado e tal Amigo falando merda, família falando merda E a gente sempre se manteve na nossa E hoje, que eu tenho uma vida melhor Se ela pode ter o que ela quiser A minha mulher tem um cartão ilimitado Ela faz o que ela quiser Por quê? Porque ela me apoiou no início, tá ligado? Ela acreditou em mim Então, às vezes... É pra você ver como que o mundo dá a volta, tá ligado? Porque quando a gente para pra poder julgar alguém Essa pessoa pode estar no topo E aí que todo mundo que te criticou Pega pra você e fala assim Pô, irmão Eu tava com você desde o início Eu te ajudei Eu que botei ele lá Todo mundo Só que porra nenhuma As pessoas só te criticam Mas isso aí é só uma visão pra vocês que estão assistindo o vídeo aí Porque a mulher que não trabalha Não fazia nada Então era mais de bom Então eu dividi ali A mulher que às vezes comia até mais do que Porque a mulher vai pedindo pedaços de cada um No final O meu comia um pedacinho E em geral comia a parada Então eu parei de estudar por causa de jogo E com 18 anos O cara do lugar que eu trabalho morreu Ele infartou e aí fechou Nisso faliu a Big Field Já no Rio de Janeiro Pra quem conhece aí E aí eu pensei Pô, irmão, o que eu vou fazer da vida? Tá ligado? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou ter um futuro? Foi quando eu comecei a estudar Que eu entrei no supletivo Terminei da sétima série ao segundo ano, né? Na época Em seis meses Então a base que eu tive, zero Foi quando eu entrei no curso preparatório Pra ser sargento do exército Que eu abri O... O professor lembra até hoje Ele começou a passar Um monte de produtos notáveis Era a matéria Passou, sei lá 20 produtos notáveis 15, não lembro E eu... Quando ele acabou de passar Ele passou três vezes E você falou assim Rapaziada, ó Faz aí quem acabar avisa Meu irmão O que foi o último? O último? Eu olhei e falei assim O que que eu tô fazendo aqui? Que eu escrevia Eu ficava fingindo que tava escrevendo Pra não passar vergonha, tá ligado? Porque todo mundo Cabana, cabana, cabana E eu ali escrevi tipo assim Um exemplo que tava X mais 10 menos 20 mais Só pra fingir que tava fazendo um monte de linha ali Como o pessoal tava fazendo E o que que eu tava fazendo aqui? Que foi quando eu fiquei estudando Durante quatro anos seguido Que eu passei na prova de sargento Resolvi não ir Que eu falei assim Meu irmão Estudei quatro anos E ao mesmo tempo eu me formei Na faculdade Fiz gestão pública Sim, eu planejei minha vida Pra ser policial Estudei muito pra ser policial E aí eu... Eu peguei e falei Pô, eu já tô estudando daqui a quatro anos Já tô num nível Eu tava estudando num nível Que eu... Às vezes eu recebi a questão Que o professor não resolvia Aí a doente perguntava Como é que tu resolveu dessa forma? Entendeu? E aí eu... Eu peguei e falei Vou estudar pra ser policial Foi quando eu decidi tipo assim Estudar, estudar, estudar Passaram mais dois anos E o concurso não saia nunca E eu comecei... Eu voltei a jogar pra distrair O cara fica malu Dez horas por dia todos os dias Que... Voltando a parte da minha namorada A gente ficava morava no quarto Na casa da minha mãe No mesmo quarto E eu ficava de um lado Estudando pra Polícia Civil Federal E ela ficava estudando pro NSS Resposta pra mim E isso tipo assim Todos os dias E aí porra Tu... Passar o tempo ainda O pessoal te julgar Por eu não poder falar Das coisas que eu conquistei Meu irmão Eu fiquei feliz pra cacete Tá ligado? Tanto com minhas compilhas Conquistas das pessoas Porque hoje eu tô aqui Porque eu nunca almejei nada de ninguém Eu tô onde eu tô Pela ambição das pessoas Nunca pela minha Porque eu só fiz o meu Tá ligado? E isso até É uma coisa que Pra quem não assiste aí Vikings Eu me sinto como o Ragnar se sente Tipo Quando ele vira Eu nunca quis ser rei Tá ligado? Eu não entendi a referência Se eu fui bom em qualquer jogo Me bota em qualquer jogo Que eu vou aprender a jogar Eu vou ficar bom Se eu não aprender a jogar Porque eu sou bom pra aquele jogo Eu treino até ficar bom E aí eu... Eu peguei e comecei a me destacar Entre uma molecada Criar um canal Com um mês de canal Eu já tinha mais de 100 mil inscritos Com... Sei lá... Com um ano Eu já tinha ganhado o prêmio de melhor extrema do Brasil Resumindo... Um mundo Um mundo Ter um mundo no time vale muito dinheiro Pra quem joga tibia Tá ligado? E aí... Eu era rival desse cara A gente... Tretava tanto Tretava tanto Que a gente chegou E a gente falou Pô, eu vou levar no meu time A gente virou uma coisa só E aí ele arrumou um emprego pra mim no Bom Negócio Você ouviu falar do Bom Negócio? Não Aquele Bom, Bom, Bom Negócio.com Que é concorrente da OLX Na época Ah, pode querer, tô ligado Lembra? E aí a OLX era muito grande no Paraná Tá ligado? Aí do Paraná Eu peguei... O Bom Negócio contratou consultores Pra pegar anúncios da OLX E publicar no Bom Negócio Porque tu abri o site Tu vê uma mão de anúncio Tu anuncia também Igual tu não vê nada Tá falido aqui E aí eu juntei um dinheiro Top Tipo assim, juntei 15 mil reais Em 4, 5 meses E comprei um Voyage Que foi que começou a minha vida de motorista Que eu comecei como motorista particular Assim... Aliás, vamos dizer pra falar Eu comecei como motorista em base Taxa executivo Depois comecei a pegar uns contatos Comecei a fazer muito particular E aí surgiu a Uber no mundo Que foi quando eu entrei juntos também Fiquei trabalhando, sei lá, 5 anos Estava rodando Uber no Rio de Janeiro Você tem quantos anos, pai? 28 Eu sou conservado, pô Não, eu cheguei uns 35 anos Vou lá me aconservado, pô O cara tem história Não É, porque 4 anos aqui E a cara de novo, pô Não, parece que tem uns 22 mesmo Os 23 Mas eu tenho 20 e vou fazer 27 agora Verdade, a mesma coisa Mas e aí, pô É macho no treino? Passa Já tô lá Eu tô desanimadaço Tô aqui mesmo pela amizade Eu vim aqui pra trocar uma ideia Pra resenhar e o cara me botou pra treinar Sempre assim, ó Uma semana dolorido e deu ruim Mas eu vou conseguir focar Tem que ser todo dia, pai Que aí não fica dolorido não Eu fui forte, mano Já te mostrou a foto minha forte? Cheipado, pai Deixa eu mostrar aqui como é que eu era Vou mostrar, pode deixar aí mesmo direto Esse aqui tá rápido de achar Coisa boa, a gente guarda fácil, tá ligado? Eu já vi seu irmão, ó Acho que você não tá vimado não Cheipadão? Nunca me viu cheipadinho, não? Eu nunca fui forte igual vocês, pô Vocês são nível pro Eu, né? Eu fui forte pra um bom humano comum, pô Eu sou nível pro Eu sou nível pro Eu sou nível pro Eu sou nível pro Bota o Cariani do meu lado, né? Ó Isso aqui era eu, pô Na época que eu treinava Que eu era motivadão e tal Tinha um shapezinho legal Não, a perninha fininha mesmo assim puxou, tá ligado? Mas pra uma pessoa comum Essa aqui é abdômen é Photoshop, né? Não, pô Até hoje se eu olhar aqui não é tão ruim, pô Não é tão ruim o homem não Eu não treino Eu me alimento mal Eu durmo mal Eu não como direito Hoje eu comi sei lá Uma pizza E isso Um dia ganho futebol Eu comei uma pizza Igual eu tenho que tomar Cobar vital pra dar fome, cara Cobar vital é sono, mano Não dá sono, mano É, porque eu tava assim Eu comia muito isso Eu tomava muito coba vital Mas não veio essa semana Que não dá sono nenhum Esqueci o nome Dá fome, mas não dá sono, não Esse tá sonado Bora, pai, treinar? Se não, pra treinar a gente vai dormir aqui Ah, tô ligado, calma Isso aí eu também disse